Mais trinta toneladas de material, hein? Tem que ser, não é muito disso. Trinta toneladas. Ação, ação. Ei, aqui na zona industrial, te afirmo e é normal, te digo do coração. Para bem melhorar a nossa terra, temos o ar de pedra, materiais de construção. Nasci na serra, cresci mais perto do sol, tocava na lua cheia, tinha o cheiro do pão-mol. Meu pai na horta e a minha mãe lavando, a roupa no barranquinho e o pastor assobiando. Ainda sonho que estou na serra a morar, onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar. Senhor do céu, criador da natureza, eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza. Que importa a urbe se os homens têm cobiças? Lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem hortaliças. Nem matam cedo com gotas de água da ponte. Que saudades, que saudades das coisas simples do monte. E eu vou agora há caminho de trabalho. Tem lá os homens, lá a meter pela a dura. Que é para a casa ficar quentinha e bem arranjadinha. E tem feito aqui, já há vários dias, belos dias aqui. Parece verão, pá, parece verão. Dias muito calmos. Sol. E como vocês podem ver, em meados de Fevereiro, eu estou aqui em camisa de meia, pá. Se está aqui é um espetáculo, está tudo, então, a terra também tem algoinha com taqueira. Que choveu bem aqui há dias, choveu bastante aqui nos Açores. Aqui ainda temos falta de água, como no continente. Isso está tudo verdinho, está tudo porroeiro, pá. E agora é soluinho, já há uns dias, que é para a gente aquecer, para a gente aquecer os ossos. Isso está consolado. Saudades das coisas simples do monte. Ainda sonho que estou na serra a morar, onde tenho a minha alma, aonde não chego ao mar. Senhor do céu, criador da natureza, eu quero ir morar para lá, aonde há tanta beleza. Que importa a urbe, se os homens têm encubiças, lá não se ouvem as esquilas, nem se colhem em hortaliças. Nem matam cedo com gotas de água da ponte, que saudades, que saudades das coisas simples do monte. Bem, e está aqui a malta do Peladur. O nosso amigo João Neves mandou aqui a malta. O pessoal, a gente quer a casa quentinha, confortável. É que é um espetáculo. É que é um pessoal trabalhador, pessoal trabalhador, num distante, arranjam isso. Está rapideste, está rapideste. A coisa vai, a coisa vai. É que é um espetáculo. Para se construir uma casa com peladuras, sempre a bomboar com estes homens. E daqui a um bocadinho vou preparar a mesa, se que é para a gente comer ali na Horta do Amor. Isso é pessoal que merece. Isso é pessoal que merece, comem a cozinha, que a gente se não comeu, é mal. Bem, e os homens aqui do Neves, do meu amigo João, estão aqui a meter o Peladur. E eu vou surpreendê-los aqui na Horta do Amor com um grande almoço. Porque disseram que iam comer ao restaurante, mas não, e vocês vão comer aqui, na Horta do Amor, um grande almoço, aqui ao ar livre, olha para isso, olha isso com sol. Olha, quanta gente teve aqui esse verão passado, e muitos, se Deus quiser, vão estar também neste verão, a gente aqui a conversar, a fazer umas entrevistas. Consola, isso consola, pá. Olha para essa beleza, para essa Horta do Amor, pá. Olha para essa mesa, olha que mesa farta, ó, ó, ó. Reparem para isso, ó. Linda, lindo. Isso é um quadro maravilhoso. Olha, temos aqui, ó, os cloates da Açor 9 estrelas. Filhosos da Andreia. Atum com cebola e milho. Ó. Temos aqui a massa de malagueta, muito boa, também da Andreia. O mestre mais velhinho vai beber sumo. O mais novo diz que gosta de um copinho de vinho, vai beber vinho. É lindo ou não é? Olha, olha que mesa farta, olha que mesa farta, ó. Ó, bananinha, em cima cada um da gente vai comer uma bananinha. Temos laranja dos altares, temos limão, se a gente quiser temperar a comida, temos papo secos fresquinhos, comprei há bocadinho. Olha lá, e se a gente, há 50 anos atrás, se a gente apanhasse uma mesa dessas, isso era uma mesa de rei, isso era de rei. A gente trazia, era só uma latinha de sardinha com um bocadinho de pão. Ah, e se a gente apanhasse essas filhosas, ia dar descolados, querê, querê. E sumo desse, e um vinho, ó. Era um chazinho cheio de folhas, um chazinho cheio de folhas. A gente, a minha avó fazia um chazinho e a folhas e tudo. Um gajo de vez em quando, para aquela garganta abaixo, era um disparate. Lá ia uma dúzia ou duas folhas de chazinho. Olha, a abelha, filha da mãe, também gosta. Isso é uma mesa tanto farta e tanto bonita que as abelhas até atraem logo, atraem logo. Oh, olha para isso, olha que coisa assiada, olha que coisa assiada, hein? Esses mestres vão, vão tenir, vão tenir aqui. Olha, isso está consolando, ó. Já estive, ó Faria, olha o Faria, meu amigo de Faria, já esteve aqui muita vez. Ó Faria, olha, já pudei a fogueira. Já viste como é que se pode uma fogueira aqui? Olha como ela está aqui, vaidosa, hein? Pudei a fogueirinha. Os garaceleiros, as macieiras. A coisa vai, a coisa vai. Ah pá, está um belo dia. Tem feito aqui uns dias bons aqui na Ilha Terceira. E é assim, amigos. Muitos de vocês já estiveram aqui este verão passado. Consolámos-se a receber aqui o pessoal, a conversar com essa gente. E se Deus quiser, este ano ainda vai ser mais, mais e mais. Vai vir muita gente por aí fora. Nosso povo, que está principalmente na América e Canadá. E que a gente possa realmente voltar à nossa normalidade. Os seres humanos, os líderes, as nações, que deixem isso tudo para trás. Está na hora. E que se enfrente a vida. Que a vida é uma passagem e temos que a viver intensamente. Bem, olha para isso. Vou chamá-los, eu vou chamá-los. Eles estão com a dor, eles vão ver isso. Ai, tal mês a farta, tal mês a farta. Vinhinho bom, pá. A coisa vai. Os pássaros aqui a cantarem, pá. Este céu azul. Olha que maravilha. Olha aquele moinho ali fora. Aquele moinho. O presidente aqui da junta diz que gostava de recuperar aquilo. Aquilo ali recuperado. E com as velas ali de verão. Dava aqui uma panorâmica porreira. Ei, para cá para cima. Olha para isso. Olha eles. Vem ao cheiro. Olha que mesa. Há algum restaurante aqui na nossa terceira que sirva dessa maneira. Para agora não. Para agora não. Olha para isso. Só essa maravilha de um gajo estar aqui sentado nesta beleza, ouvir os passarinhos. Só isso. Um gajo enche logo a barriga. Ora, tens o teu sumo. Tu gostas de sumo. Tu gostas de vinho. Tem aí mais atum e lata de sardinha. Em cima vai ser uma filhose a cada um. Escolatinhos americanos. Temos uma banana a cada um. Temos uma laranja a cada um. Para quem gostar da massa de melagueta usa a massinha de melagueta muito boa. Temos limão. Temos limão. Se queres espremer um limão também em cima do atum também para os espremer. Capaz a gente matou os micróbios. Oh, enfim. Enfim. Queridos. Já comeste alguma vez o ar puro dessa maneira? Vais comer agora. Caramba, já é aqui o nosso pessoal aqui de Neves. Os homens do Peladuras. Os homens que metem as casas confortáveis e quintinhas. A coisa vai, a coisa vai. Olha que quadro lindo, hein? Está a ficar, está a ficar. Aqui nessa natureza, os pombos truquazes, aí a cantar e os mal-respreitos. Comer também? Epá, eu até só de ver vocês aqui a comer nessa mesa, eu até perco a fome. Eu gosto de ver essa beleza, essa natureza. E é assim, amigos. Aqui na nossa terceira é assim. Olha que céu azul, que coisa linda, hein? Isso é a paz. A paz e o sujeito valem milhões. A gente vai para se meter em ação. Para ti, oh imigrante, que vives longe e distante da tua pátria primeira. Sistema, percebe, percebe como amizade? Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Para ti Para ti, oh imigrante E vives longe, distante Da tua pátria primeira Percebe 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 com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe Percebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe com amizade Percebe com amizade Percebe com amizade